Oi, oi, tudo bem? Eu não sei como é que você está terminando o seu ano, mas sei que a maioria de nós está com cansaço além do normal. Tipo, passando do ponto, sabe? E eu te pergunto, é assim como você está agora, que você pretende iniciar um novo ciclo? Acabado? Acabando? A gente não precisa esperar a água bater no traseiro para começar a se mover, né? O problema é que a maioria espera. Aí pode ser tarde, pode não ter mais jeito, pode ser mais difícil, geralmente é. Então seja o momento que você estiver em sua vida, aceita o convite que uma passagem de ano te traz. Eu falo em tomar as rédeas da sua vida, de mudar o que você sabe que precisa mudar. Não tem fórmula mágica, claro, mas tem caminhos comprovados pela ciência que podem lhe ajudar a trilhar um caminho de volta para si. Deixa eu compartilhar alguns com você. Número 1. Seja interessado por você, procure se conhecer mais. Põe assim no papel os seus comportamentos hoje que mais lhe incomodam. É insegurança? É baixa autoestima? É sensação de impotência? É sempre dizer sim para todo mundo? É medo da rejeição? E vá procurar entender aonde começou tudo isso. Que crenças te trouxeram até esse comportamento? Procure ajuda profissional, um curso, um livro. Isso eu chamo de curar-se a partir da raiz. Número 2. Trate-se com mais carinho, com mais respeito, porque a sua vida aqui fora é reflexo imediato de como você se trata. Terceiro, saia do papel de vítima. Entenda que a sua vida é sua responsabilidade e só sua responsabilidade. Não é culpa do governo, do papai, da mamãe, desse vento que está querendo atrapalhar a minha gravação. Não! Só vai atrapalhar se eu deixar atrapalhar, aliás. Outra coisa importante, faça pausas. O nosso cérebro é uma máquina e ele precisa de muita energia para funcionar. E tal como um carro, ele precisa parar de tempos em tempos para reabastecer. Não colocar combustível. O resultado você sabe, você pifa. Outro santo remédio para você tomar as rédeas da sua vida é você se movimentar mais. Movimentar desperta, entre outras coisas, os chamados hormônios da felicidade dentro do seu cérebro. Que traz o quê? Mais atenção, mais bom humor, desperta seu foco, a sua motivação, a sua produtividade, a sua libido. Diminui o hormônio do estresse na sua corrente sanguínea. Combate ansiedade, depressão, faz nascer novos neurônios. Importante também você escolher melhor os seus alimentos. Muito do que a gente come todos os dias tem o poder de inflamar os nossos neurônios. E neurônio inflamado é porta aberta para doença, para baixa imunidade. Deixa eu perguntar também como é que anda o seu sono. Durante um dia inteiro, nosso corpo vai acumulando muitas toxinas. E é exatamente no sono que o cérebro faz aquela faxina essencial. Não respeitar o seu sono, então, vai acumulando sujeiras todos os dias. E transformando você literalmente numa pessoa tóxica. Para você e para quem convive com você. Importante também respirar. Se tem uma atitude que diminui os hormônios do estresse dentro da gente e acorda ao nosso lado mais sábio, é respirar. Invista também em bons relacionamentos. Ah, isso gera muito hormônio da felicidade dentro da sua cabeça. Não é a quantidade. Você não precisa de um milhão de amigos. Precisa de amigos que valham milhões. E para encerrar essas dicas, coloque-se em primeiro lugar na sua vida. Encontre um tempo, nem que sejam alguns minutos, para você por dia. Quando você faz coisas legais consigo, você se torna uma pessoa melhor de estar ao lado. Mais interessante. Porque isso fortalece o nosso lado mais positivo. A nossa maneira de posicionar no mundo. A autoconfiança. Para seguir em frente, sabe? O melhor presente que você pode se dar é escolher você. Cuidar mais de você. Obrigada por me acompanhar até aqui. Em um 2023 de excelentes escolhas. Para você e por você.